O Parque das Águas virou um verdadeiro arraial, com barraquinhas de comidas típicas, bandeirinhas e até quadrilha. A segunda edição do Loucura de Arraiar foi promovida pelos três centros de atenção psicossocial de Resende, o Casa Aberta, o Capsade e o Capsi. Tem um caráter terapêutico para os usuários, de inclusão social mesmo. A quadrilha foi o ponto alto da festa que durou até a noite. Após um mês de ensaio, a quadrilha da inclusão mostrou que ser diferente não é obstáculo para a alegria. A gente esquenta o frio e também faz exercício, né? Eu gosto de festinha assim, porque é brincadeira, diversão, né? A festa reuniu dezenas de pacientes dos Caps. Os familiares também compareceram e ficaram orgulhosos da dedicação de cada um. Ela gosta de teatro, ela gosta de dançar, ela está se achando. Para mim também isso aí, fico muito feliz. Estou eu hoje aqui cheia de afazeres, mas estou aqui acompanhando, dando força aqui.